O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Pô, pera aí cara, já deu essa música aí rapaziada, carnaval já acabou, chega, chega, chega aí Vamos começar o vídeo E aí filharada, bem-vindos ao canal Pai Também Joga, Joga ou Não Joga? É isso aí galera, hoje estamos com mais um top 10 aqui no canal Pai Também Joga Então é muito importante que você deixe o seu like Mas deixa o like antes Que apareça essa luva de boxe galera Sim, porque essa luva é a luva do like É voadora no like Não, voadora não dá, né, isso aqui não dá voadora É soco no like galera Então dê um soco no like galera Antes que eu dê um soco na EBK Ah, paluco, não, tô brincando agora, não vou dar um soco na EBK não Mas vamos tentar fazer aí galera, tem muita gente que esquece do like, né E agora a gente tem a luva do like Então deixa o seu like antes desse bonequinho aparecer Ó, o bonequinho aqui do like E também não se esqueça de se inscrever no canal Sim, se inscreva É muito fácil, é de graça Ó, de graça Só clicar no botão vermelho e inscrever E vai estar ajudando a gente demais a bater 900 mil inscritos Sim, manda para um amigo seu aí que vai estar ajudando demais Galera, lembrando vocês também antes do top 10 começar Temos muitos, muitos gift cards e V-Bucks para dar para quem apoia o Pai na loja Se você não apoia é simples, fácil BD Pai Também Joga, coloca tudo junto lá na loja do Fortnite Manda uma foto criativa para mim mostrando que você apoia o Pai no meu Instagram Arroba Pai Também Joga ou no meu Twitter Que você pode ganhar 13.500 V-Bucks ou 2.800 V-Bucks Tem sorteio toda semana, beleza? Então fiquem ligados que eu aviso os ganhadores lá no meu Instagram E entro em contato com vocês aí Então, e cada 14 dias tem que renovar Não esquece disso, 14 dias some da loja, renova de novo Beleza? Então é isso, bora para o top 10 E esse top 10 são os maiores bugs, os maiores glitches É glitches? Fala, mas também joga É glitches, os maiores glitches e bugs do Fortnite da temporada 8 E a gente vai conferir agora, em décimo lugar Rolando para sempre Como que funciona isso, galera? A gente vai mostrar para vocês aqui como que funciona o bug de Rolando para sempre Agora, tá galera? Vocês vão ver aqui agora Vamos lá, vamos lá Ó, o maluco jogou a grudenta do maluco E ele entrou dentro da... Do tanque ali Do tanque de... Não, tem que... É uma bazuca, não é bazuca É o canhão E aí o cara volta, revive Tá? A hora que o cara revive Ele fica rolando Olha o tipo Olha lá E ele constrói rolando ainda Esse bug é muito louco, velho É um glitch, um bug, né? Muito louco Ó, o cara não para de rodar Vai para sempre ficar rodando Será que ele consegue? Nossa Caraca, ele pegou o driftboard, mano E consegue ficar rodando ainda Cara, muito top Então esse bug aí vocês conseguem fazer aí com seus amigos Beleza? Caraca, o cara nunca mais vai parar, velho Eita Jogou no amigo dele agora O cara voou Com a grudenta E a hora que ele respawna, né? Ó, o maluco desce ali Pá de boa A hora que ele respawna Como que o maluco vai ficar? Se liga lá Ah, ele não vê Mas o amigo dele provavelmente está vendo que ele também está no mesmo bug Beleza? Lembrando vocês que esses bugs podem ter sido corrigidos já pela Epic Games Ou ainda não Então vai de vocês testar aí Lembrando que nunca use bugs ou glitches para trapacear E vocês tomam ban na conta de vocês, beleza? Em nono lugar A galera chama de bug ou glitch Eu vou falar glitch aqui, tá, galera? O glitch de dançando para sempre Beleza? Vamos ver agora o dançando para sempre Como funciona, tá, galera? Vamos lá Cai no lago, tá? Onde era o bosque gorduroso Ali perto ali, ó Do pico polar Daquele lago Beleza? Vocês caem ali E, cara Faz assim, ó Faz assim, ó Faz Titanic Ah, oh, baby Não deixa eu morrer afogado Socorro Não deixa eu morrer afogado E pronto Vai ficar voando para sempre, ó Pronto Voando para sempre, não Andando para sempre Que glitch louco, velho Olha isso, mano O cara nunca mais vai parar Isso aí, galera Se você não comprou esse emote Agora você está se arrependendo Fala, caraca Para que avião? Não tem mais avião? Caraca Voa só no glitch ali, rapaziada Olha lá O cara chegou em TT, mano Deslizando, velho Caraca Esse aí é bom para fugir da tempestade, né? Em oitavo lugar É um glitch muito louco aí, galera Que é entrando dentro da neve Sim Gente, entrando dentro da montanha da neve Esse é doido Esse aí, rapaz É brabo Esse aí vocês vão ver como funciona Lembrando vocês que esses glitches bugs Pode ter já sido arrumado pela Epic Games E lembrando Se você usar isso para trapacear Você vai tomar o ban aí do Fortnite Beleza? Então não façam para trapacear Isso pode fazer para brincar com seus amigos no parquinho Tá bom? Então fica ligado Vamos lá O cara vai cair também no mesmo lugar No lago ali, tá? Onde era o Bosque Gorduroso Do lado do Pico Polar E aí, mano O que que temos aqui? A gente tem Uma montanha muito louco Bem nesse espaço da montanha Ó, você pula ali Se abaixa E Entrou! Simples assim Não tem mais nada Você entra ali dentro Tá mocado Ó lá O cara tá mocadinho Lembrando que se você For pego fazendo isso numa partida É ban a hora Tá? Você perde sua conta Então não faça isso Não faça isso Porque vai ter uma ban a conta Ó oi Quem quer perder skin? Em sétimo lugar O glitch O bug De destruir tudo Que vê pela frente Sim, você simplesmente Faz um bug muito louco E cara Vira um super sardinho Tipo um sardinho Sai destruindo tudo Que vê pela frente E a gente vai ver agora O sétimo lugar Ó lá Você cai aqui perto De uma tirolesa Tá galera Lá Como que eu lamo Nesse lugar mesmo Que eu esqueci? Cabana Solitária Cabana Solitária Cai na Cabana Solitária E lá em Cabana Solitária O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um jump Tá? Lembrando que tem que ter o jump Coloca ali O chãozinho Embaixo da tirolesa E você pula E aí Vai ficar tentando várias vezes Olha lá Aí uma hora Vai encaixar Entendeu? A hora que encaixar Você vai sair com o pedaço Da tirolesa na sua cabeça A gente já trouxe isso pro canal Tá? A gente já mostrou aqui Nos Fortnite News E aí mano Você vira o super sardinho Moleque Sai destruindo parede Tudo Olha isso Que louco Sai destruindo tudo Não tem Ninguém segura Caraca moleque Destrói tudo mesmo Olha Caraca O maluco é doido E vai embora Lembrando que Esse glitch Não dá dano Em adversários Só dá danos Em construções Tá bom? Olha lá Vamos ver Será que vai destruir a montanha Também? O louco Usou o Shazam Nossa Que bugada louca Velho Parou embaixo da terra Velho Caraca Bugou tudo o jogo E já emendando aqui Em sexto lugar O glitch De entrar embaixo da terra Sim Em sexto lugar Esse glitch Você entra embaixo da terra Fazendo O glitch da tirolesa E faz o combo Do sexto lugar Que tá aí Que vocês estão vendo agora Olha só que loucura Velho Você entra embaixo da terra Velho Olha lá Fica embaixo da terra Esse é o nosso Sexto lugar Lembrando Que nem Tá fazendo aqui No parquinho No parquinho É no parquinho Tá galera Não pode usar isso Em jogo Tá Pode fazer isso Pra jogar com seus amigos Patrolar eles Entendeu? Olha lá Fica embaixo da terra Mano Teve muitos Blitz Desse Em outras temporadas Também E pelo jeito O Fortnite Ainda não conseguiu Corrigir Porque nas outras Temporadas Também teve esses glitches Os caras ficaram Embaixo da terra E ainda continua Então os caras Sempre acham o jeito De entrar embaixo da terra Tem que fazer um cimento Mais forte Embaixo da terra Fortnite Tampar Deixa esse vácuo Embaixo Que os caras Vão entrar mesmo Outro glitch Que já foi corrigido Para o Epic Games Mas a gente vai ver Aqui no vídeo Que o cara Estava conseguindo Entrar lá Em Happy Hamlet Mas não é Happy Hamlet Eu esqueci como que fala Como que é o nome Da cidade original Esse aqui é na Aldeia Alegre Tá galera Lembrando que já foi Corrigido também Olha o cara Quebrava tudo Embaixo da escada Ali ó Os caras Cara não sei Os caras passam o dia inteiro Procurando Glitch aí Para Porque não pode Os caras descobrem Muita coisa E ó Você olha lá O chão tá ali Quem tá olhando de cima Não vê cara Tá ligado Não vê Você ali embaixo E você fica atirando De boa Sem nenhum problema Pode destruir construção Pode jogar bazuca Pode fazer o fervo ali Que ninguém vai te acertar Porque para o adversário Você tá embaixo Da terra Lembrando que esse já foi corrigido E era Na Aldeia Alegre Tá E em quarto lugar Entrando Na ilha principal Através do modo criativo É Você achava que não dava Para fazer isso Dá E a gente vai te mostrar Agora Mas antes Você não tinha deixado Seu like ainda Seu marginal Não Deixa É a luva do like Tá galera Deixa o like aí Pô Não esquece O bonequinho apareceu Aqui ó Ó o bonequinho aqui O bonequinho apareceu E não deixou o like Pô Você tá de sacanagem Deixa o like Dá trabalho pra fazer Vamos lá Vamos lá Continuando Quanto lugar Vamos lá Temos aqui No modo criativo Aí o maluco Entra na sua ilha Como sempre Vou dar um rola Na minha ilha De boa Ali na minha ilha E aí que está O glitch Mano Vai lá Vai lá Vai lá Constrói aquele chãozinho Pra ressurgir De boa Ali ó Aí você constrói O que você faz Constrói um telhadinho Paga o louco Com o telhadinho Show de bola Coloca pra Respawnar Respawnou O que acontece Isso é muito simples Né cara Você volta Você volta Para A ilha Do criativo Mas aí você coloca Se liga Um avião Tá Você vai colocar um avião E vai pegar uma bolinha do Shazam Veja o que vai acontecer lá E aí pega a bolinha do Shazam Vai no passageiro Pega a bolinha do Shazam E pô Tcharam Bem vindo A ilha principal Do Fortnite Mano Olha que loucura E ainda você consegue Editar Tal que tem ali Você consegue mexer em tudo Então você pode Brincar Te mando criativo Na ilha principal do Fortnite E te modificar Ela inteira Olha só que louco Faz o ferro Vai pra bagunça Já joga ali os bagulhos Já fazer uma bagunça Mostrando que você pode Mexer com a ilha inteira Em terceiro lugar Clite Na área secreta Do parquinho Sim galera Olha só o que a gente consegue fazer Entrando em Pleasant Park Como que é o nome mesmo? Parque agradável Parque agradável Entrando no parque agradável Olha só O glitch que a gente consegue fazer Presta atenção Você vem aqui de boa Tô passeandinho Pá Vira o Leibes Entendeu? Entra em Pleasant Park E já saindo do Pleasant Park Você abre as Adelta Já mano E vai direto a ilha mano Sim Você consegue Ir para a ilha rapaziada Segue reto Toda vida E aí você só pega O rumo de casa Pega as suas Adelta Vai toda vida reto Vai embora Vai embora Eita nóis Olha lá E vai embora E agora eu vou aproveitar Aqui até Para olhar Meu Instagram Se você não me segue No meu Instagram Meu Instagram é PaiTambémJoga Você pode me seguir lá Estamos quase batendo 135 mil seguidores Arroba PaiTambémJoga Sigam lá Posto muita coisa Fecha Capitã Marvel Muito da hora Comentei lá no meu Instagram Nos stories Os sorteios De Vibbanks É lá também Então chega Vocês entenderam Vamos dar uma adiantada Aqui para nós ver Olha lá E vai mano E vai toda vida Vai reto Vai reto Vai reto E aí ó Chegamos lá Vocês acham que o que? Vocês acham que não ia chegar? Chegou galera Simples Esse glitch É muito fácil De fazer Cheguei na ilha Oi eu estou na ilha Cara Isso é de boa E aí você vai Tá lá em cima né Marginal Olha lá Pronto De boa galera Em segundo lugar Voando com o canhão Sim Muita gente Acho que já descobriu esse Mas se você não descobriu Você vai saber agora Que você pode voar Com o canhão Não voar normal Voar com Junto com o canhão Entendeu? Vai ver agora Olha só que loucura galera Você vem na rampinha Dá um tiro E morreu É Essa eu não esperava Esperava que o cara Esperava que o cara Não morresse pelo menos Né galera Põe essa aí Foi trollagem demais Vamos ver outra aqui O cara vem e faz a rampinha Dá o tiro pra baixo Faz uma pirueta mortal Olha lá Fazer até ponto mano E aí Esse não morreu Entendeu? Então você pode voar Junto com o canhão Esse é Não é bem um glitch Isso aí né É mais ou menos Esse glitch na verdade Falar pra você E em primeiro lugar Morrendo Na faca Só tá ligado Que agora nessa atualização Tem o garfinho E tem a faquinha Cara Você não pode pisar lá Porque se você pisar lá Você vai Morrer Meu filho Então não pise lá Esse é o glitch Top 1 Aqui do canal O pai também joga Olha lá O maluquinho Vem correntinho Morreu Entendeu galera? Não pode Com certeza A Epic Games Já vai consertar Esse glitch Esse bug Esse é um bug mesmo Que o cara vem Corre ali E morre Qualquer pessoa que passar ali Vai estar morrendo Então não vão Na faquinha Beleza? Aqui o maluquinho Tá ali perto da faca Outro vídeo aqui Que a gente tá vendo E simplesmente morre Caiu ali Morreu galera Não tem o que fazer Olha lá o outro amiguinho Vindo Fica olhando Fica olhando Olha lá Morreu também Outro amiguinho não O próprio cara Que tava filmando O glitch Morreu também Então esse é o nosso top 1 Espero que vocês tenham gostado Das 10 maiores glitches E bugs Da oitava Eu ia falar décima Oitava temporada Deixa seu like É muito importante Se inscreve no canal Pede pros amigos se inscrever Ativa o sininho de notificações Todo dia tem vídeo aqui no canal E todo dia tem lives No facebook.com Barra E também joga Beleza? Espero vocês nas lives Fiquem com Deus E valeu Tchau É nóis Deixa o like E não caiu doido não Marginal E não caiu doido não